Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O Salmo 68 descreve as grandes vitórias que o Senhor concedeu a Israel desde a sua libertação do cativeiro no Egito até os dias do salmista. Todo esse período foi uma grande jornada de peregrinação, onde o Senhor cuidou deles em cada passo que avançavam. Os milagres eram diários e a manifestação de Deus era visível no maná que caía do céu, na água que vertia da rocha, na coluna de nuvem que os guiava de dia, na nuvem de fogo que os guiava à noite. É claro que poderíamos mencionar aqui muitas outras manifestações do cuidado e da proteção de Deus. Porém, ao conhecer essa história e também por sentir a forte presença protetora de Deus durante as suas jornadas de peregrinação, Davi louva o Senhor dizendo Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. O que é um fardo? No dicionário encontramos a seguinte definição Fardo é aquilo que causa sofrimento e é difícil de suportar. Tendo isso em mente, cabe-nos uma pergunta Quem pode dizer que não tem nenhum fardo? Os fardos estão diante de nós todos os dias? Esse mundo coloca sobre os nossos ombros muitos fardos. O fato é que é impossível viver nesse mundo sem termos fardos para carregar independente de serem eles mais leves ou pesados demais. Porém, Deus está atento a tudo aquilo que pesa sobre nós e nos oferece algo muito especial. Ele não nos promete uma vida livre de fardos, mas Ele promete tomar dia a dia os nossos fardos em seus fortes braços de amor e de misericórdia. Veja que extraordinária declaração nós encontramos no livro Desejado de Todas as Nações, página 329. Ellen White diz ali Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será blindado para a resistência. O caminho se vos abrirá para vos desvencilhar-lhes de embaraços e dificuldades. E quanto mais fracos e desamparados vos reconhecer-lhes, tanto mais fortes vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais aprazível o descanso em os lançar sobre aquele que está pronto a conduzi-los. Que extraordinária declaração! Então acredite numa coisa. Se o fardo que você está carregando hoje está pesado demais, se o inimigo que se levantou contra você parece ser impossível de ser derrotado, se o problema que você tem hoje parece ser insolução, ou até mesmo se todas as portas parecem fechadas para você, não desanime, não jogue a toalha, não desista. O Senhor quer e pode ajudar você a levar dia a dia os seus fardos? Ele é o Deus da nossa salvação. Então, se você crê na força desse Deus para ajudar você a levar os seus fardos dia a dia, feche os seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque os seus braços são fortes, obrigado porque as suas mãos são poderosas e capazes de carregar os nossos fardos dia a dia. O Senhor conhece o peso que está sobre os nossos ombros nesse dia. O Senhor conhece como amanhecemos. O Senhor conhece todas as nossas preocupações. O Senhor sabe como ontem fomos dormir, com as nossas preocupações, como hoje estamos acordando. O Senhor tem, com certeza, um caminho de bênçãos preparado para a nossa vida hoje. Então, Senhor, se tivermos que carregar os nossos fardos sozinhos hoje, talvez não teremos forças para isso. Queremos nos apoiar na Tua força, no Teu poder e queremos colocar os nossos fardos agora, diante do Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a carregá-lo. Para que o Senhor torne a nossa caminhada hoje mais leve. Para que o Senhor torne hoje o nosso caminho mais suave. E que, ao longo desse dia, as Tuas bênçãos sejam derramadas copiosamente sobre a nossa vida. E a gente veja a manifestação clara do Teu poder e da Tua graça sobre a nossa vida. Então, Pai, abençoa-nos. E com esse sentimento de súplica, nós queremos mais uma vez nos entregarmos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele carrega dia a dia os nossos fardos. Então, eu quero desafiar você hoje a não se sentir pesado demais. Coloque os seus fardos nas mãos do Senhor. E se algo está preocupando você e você quer compartilhar com a gente, deixa abaixo aí, escreva, e a gente vai poder compartilhar desse sentimento de oração, de súplica e de intercessão por você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, que seja esse um dia de vitórias para você. Nos encontraremos com a graça de Deus no nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E aí